O piso nacional dos professores vai subir para R$ 4.420,55 este ano. O novo valor foi assinado pelo ministro da Educação. Ao vivo do MEC, Glauco de Queiroz traz as informações pra gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, a portaria com o novo valor do piso nacional dos profissionais do magistério foi assinada ontem à noite pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e começa a valer já a partir de hoje com a publicação no Diário Oficial da União. Com isso, o piso subirá 15%, passando de R$ 3.845 para R$ 4.420. Nas redes sociais, Camilo Santana disse que isso representa a valorização dos profissionais da educação, o que é determinante para o país. O piso nacional do magistério é o salário inicial dessas carreiras no serviço público, né? É aí na educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. O valor considera uma jornada semanal de 40 horas na modalidade normal de ensino. Anualmente, né, Renata, esse piso deve ser corrigido com base no crescimento do valor mínimo anual por aluno nos anos iniciais do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.